Música De volta com o Educador Entrevista, hoje nós vamos falar um pouquinho de Batatais Futebol Clube, aqui na companhia do Thiago, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme retornar ao programa, vamos falar um pouco do nosso fantasma no programa. Também com o Paulo Mello, Paulo, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, Thiago, eu começo com uma pergunta do Henrique aqui, né, como é que foi esse período de transição, de pegar o time andando aí e trabalhar com o que se tem e com isso aí começar a colocar a ordem na casa? É, a nossa maior dificuldade quando a gente retornou ao clube foi acertar algumas coisas que não estavam caminhando, né, dentro do campo como fora, principalmente a parte física, né. O time estava com um problema grande, nós trouxemos o Paulo Mello, um ótimo preparador físico, experiente, e nós estamos nos ajustando ainda nessa questão. Do primeiro jogo que nós tivemos contra o Aldax, lá em São Paulo, para esse último contra o Taboão da Serra, houve uma evolução muito grande, devido ao trabalho que a gente desenvolveu durante essas duas semanas já. Eu acho que essa semana a gente já cresceu bastante também nessa questão. O time tem qualidade, o time tem bons jogadores, cada treinador tem a sua postura, a sua maneira de trabalhar, então nós tínhamos também que acertar um pouco a parte tática. Estamos evoluindo aos poucos, né, mas a competição é muito dura porque não te dá tempo para isso. E o clube vinha numa colocação ruim, estamos ainda numa colocação perigosa na competição. Temos o jogo sábado, que é um jogo decisivo contra o adversário direto, que é o São Carlos. Então eu acho que essa questão física, juntando um pouco com a questão tática, a gente também conseguiu, acho que o último jogo foi o jogo que nós conseguimos mais finalizações na competição. Então a gente está conseguindo mais ou menos colocar os trilhos, né, o treino nos trilhos para que a gente consiga ter um final de campeonato muito bom. Perfeito. E de certa forma, né, Paulo, é entender essa dinâmica e observar os atletas que estão, quais são de fato essas carências no preparo. Com certeza. O campeonato da 13 é um campeonato difícil, é um campeonato que é um jogo pegado, né, toda hora a bola em disputa, toda hora os jogadores em choque. Então, se o atleta não estiver bem condicionado, fica difícil para ele jogar. E pelo que nós fizemos aí da semana passada e essa semana, já estou muito satisfeito que evoluiu, evoluiu bastante. E o principal, o grupo, o grupo se ajudou, o grupo quis, o grupo está querendo. Então eu só quero aqui parabenizar o grupo todo aí pelo empenho desse trabalho, né, eles realmente, eles focaram, acreditaram e estão bem focados nesse trabalho físico. E eu aproveito aqui já, né, a pergunta aqui do Carlos Eduardo, que coloca a respeito, né, desse período que o time passou, né, numa zona de desconforto aí, complicada, como é que vocês veem esse respiro do último jogo e a possibilidade de sair de vez dessa zona? É, nós estamos ainda, né, nessa zona perigosa, né, o nosso adversário vem com seis ou sete pontos, seis pontos e nós estamos com dez. Então, com fundo direto é fundamental. Estou colocando na cabeça dos jogadores da importância de se conseguir um bom resultado no sábado. Sabemos que, para o São Carlos, é o jogo mais decisivo desses últimos cinco jogos, porque é onde pode chegar próximo da gente, do Taboão da Serra, novamente. Então, a gente sabe da dificuldade, sabe que vai enfrentar um time que vai tentar nos atacar o tempo todo. Só que a gente mudou a nossa postura de jogar, o Batatás também, independente do local, é que se vá jogar, vá buscar o gol, como a gente foi buscar em São Paulo, como a gente jogou aqui em Batatás e também lá em São Carlos, também não vai ser diferente. Vamos também tomar cuidado com o adversário dele, mas tenho certeza também que, do outro lado, a equipe de São Carlos também vai estar preocupada com a nossa equipe. É um jogo de extremos, onde a gente pode chegar aos 13 pontos e sair de vez dessa zona de rebaixamento e não cair mais. E também se aproximar também da zona do G8. A gente está a três pontos do G8 e uma vitória. A gente pode ficar ou empatado ou um ou dois pontos próximos do G8 com dois jogos dentro de casa contra o Barretos e contra a equipe do comercial. Então, é um jogo decisivo para a gente. Estamos focados em fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado lá em São Carlos. E a gente vê exatamente nessa questão numérica como o campeonato está competitivo. Muito. Porque você está com o pé nas duas canoas aí. Então, é raro a gente ver isso no futebol com tanta proximidade numérica. É uma vitória de trás. A gente estava agora próximo da zona de rebaixamento. Aí essa vitória nos trouxe a três pontos já do G8. Então, a gente tem uma sequência dentro de casa, que são jogos difíceis, mas com o apoio do nosso torcedor nós podemos enegalgar coisas maiores. Então, é fundamental. É um jogo difícil, um jogo equilibrado, duas equipes parecidas, mas que a gente vai em busca de um bom resultado lá em São Carlos. E, Paulo, como você bem colocou, a questão de você ter um jogo com muito mais contato e com isso a gente tem um jogo também em que se lesiona muito os jogadores do campeonato todo. A gente acaba observando isso. Então, também é uma questão de trabalhar o tempo todo com esse risco. É, existe uma preocupação, desde quando nós chegamos, de que o trabalho tem que ser por etapas. Tem que ser o trabalho com calma. Não adianta você querer fazer loucura, né? Não adianta você querer aumentar uma carga de trabalho, que com certeza o atleta vai sentir. Como é um jogo pegado, é um jogo disputado, é um jogo difícil, como o professor acabou de falar aí, uma vitória muda tudo, muda todo o comportamento. Então, o jogador tem que estar ciente que se ele não estiver bem fisicamente, ele tem que chegar no professor, ele tem que chegar na comissão técnica, ele tem que abrir, tem que falar. Mas o que a gente pôde ver nessas duas semanas trabalhando aí, que realmente eles estão querendo e a gente está procurando fazer o máximo aí para que o grupo entre em campo totalmente em condições. Eu sei ainda que existe muito trabalho para ser feito na parte física, mas nós estamos trabalhando por etapas. E pela dedicação deles, eu acredito que sábado vai ser uma apresentação de garra deles. Perfeito. Falando um pouquinho do nosso adversário do próximo jogo, Thiago, como é que se avalia aí a questão? O São Carlos vem de três jogos, eu acho, e de três empates, vem evoluindo, houve uma troca também de treinadores lá, e houve uma evolução tática da equipe. O último jogo contra o Rio Preto, fora de casa, quase ganharam o jogo, quase ganharam, a gente observou. Primeiro tempo fizeram a zero, tiveram umas duas ou três oportunidades de se aumentar o placar, e no segundo tempo o Rio Preto acertou o time e conseguiu o empate. Mas um adversário que com certeza nos traz dificuldade, somos cientes disso, ainda mais jogando na casa do adversário. Mas igual eu falei, ele sabe da dificuldade que vai trazer o adversário, eles também sabem da dificuldade que nós iremos trazer para eles, porque nosso time é um time competitivo, é um time que está em evolução, cresceu bastante, a última partida foi um bom jogo, onde criamos bastante, onde poderíamos ter feito um placar maior. Então nós estamos na evolução, e nós também temos certeza disso, que a gente vai fazer um bom jogo lá em São Carlos. Lembrando também, isso é uma extracampo, da dificuldade que a gente tem no extracampo, o presidente está se esforçando ao máximo para que se pague em dia, o salário está em dia. Nós temos que agradecer algumas pessoas também que não têm nos ajudado, o Guilherme do Real, um cara, um parceiro que vem nos ajudando, o João Anderson e o Marcio também do posto do Irmão Ribeiro, vem nos ajudando, o doutor Cossito vem nos ajudando também. Nós temos, eu estou procurando uma viagem que a gente faça, que a gente vá na sexta-feira para que haja o descanso dos jogadores, em vez de ir no dia, uma viagem de duas horas. Então nós pedimos que os empresários de Batatais aqui nos ajudem para que a gente consiga fazer essa viagem e que a gente consiga também fazer um bom jogo. para os jogadores estarem descansados, igual o professor falou, é um jogo de muita disputa, é um jogo decisivo para a gente. A gente espera também que a gente consiga ir um dia antes para que os jogadores cheguem descansados e façam um bom jogo. Tiago Aguinaldo aqui, perguntando se acha que existe chance de classificação ou intuito a lutar para não cair? Eu acho que é possível, é possível. A gente, a primeira coisa, o primeiro objetivo que eu tracei para o elenco era sair dessa zona de rebaixamento. A gente não poderia pensar em uma classificação sem antes você pensar em uma zona de sair logo de uma zona de rebaixamento. Estamos próximos, ainda não saímos definitivamente. Faltam três pontos, ainda acho que 13 pontos não caem. E a partir desses 13 pontos nós podemos galgar coisas maiores. O jogo de sábado é muito importante, onde a gente pode separar já essa parte de rebaixamento e aproximar cada vez mais dos nossos adversários da parte da frente. O nosso problema, que eu até comentei com o pessoal, foi o saldo de gols nosso, que é muito ruim. E na parte final da competição pode prevalecer isso. O saldo nosso é menos 10 ou menos 11 por duas goleadas que o clube sofreu durante a competição. Mas então, nós temos cinco jogos. A gente ganhando quatro jogos, possivelmente, a gente possa brigar sim pela classificação, porque está muito próximo, igual faria uma vitória, te leva muito próximo da do G8. O Nonô aqui desejando a boa sorte para o Batataes Futebol Clube e que traga um bom resultado. Nonô, gente boa, torcedor número um do Batataes. Está sempre com a gente lá no treinamento. Um abraço, Nonô. E essa relação também é interessante, né? A gente sempre destaca aqui, né? Tem umas figuras da torcida aí que estão sempre presentes, que acompanham o treino e que colaboram realmente com o time, né? É, são pessoas... Eu sou suspeito para falar isso, né? Eu tenho dois de 2016, quando a gente quase teve o acesso. Eu tenho uma amizade muito grande com os torcedores, com os empresários, né? Eu falo que aqui, minha casa, eu devo muito ao Batataes Futebol Clube pela ascensão que o clube me trouxe, né? E a gente fica feliz quando a gente vai nos treinamentos, aparece essas pessoas que torcem, né? Nós, geralmente, você tem em alguns lugares que tem algumas pessoas que torcem contra, né? Nunca vi isso. Mas aqui no Batataes é diferente, você tem essa força da torcida. Eu falo que a torcida do Batataes é diferente, porque ela abraça o time, ela está independente da situação do time, ela vai apoiar. E essas pessoas, Nonô, as pessoas que vão diariamente, são uma força a mais para a gente ir em busca desses objetivos que nós traçamos. Com relação à constância aí do preparo, Paulo, o Rui aqui perguntando, né? Como é que você tem visto a evolução dos jogadores? Como eu já falei, eu só tenho que parabenizar o grupo, porque eles realmente, eles pegaram a ideia, eles criaram a ideia que eles precisam mesmo melhorar essa parte física. O trabalho, como eu te falei também, o trabalho é feito com calma, sem pressa. Nós estamos aí há duas semanas trabalhando a parte física e complementando automaticamente com o professor e a comissão toda a parte técnica. Então, o trabalho é com calma, tem que ser devagar, porque a minha maior preocupação hoje é lesão. Hoje, se você fazer um trabalho acima do que é permitido hoje, do que é necessário a eles, você pode causar lesão no atleta. E uma lesão agora, realmente, iria nos deixar numa situação assim bem complicada. Então, a minha maior preocupação hoje é que o trabalho seja correto e que eles continuem da forma com que eles estão. E pode ter certeza que vocês vão ver esse time muito, muito mais pegado daqui a uma semana nesses dois jogos que a gente tem em casa para realmente a gente, como o professor falou, tentar ainda uma classificação. Rebaixamento nem passa pela nossa cabeça. O Luiz Carlos aqui, Tiago, parabenizando pelo trabalho, em especial de observar os talentos que você tem em mãos e saber coordenar com os ingredientes que você tem e fazer uma grande receita. É, isso é perfeito. O que o Paulo falou, nós temos um grupo reduzido. O clube perdeu a ficha de jogadores, são 26 fichas, inscrições, que você possa fazer durante o Campeonato Paulista. E nós perdemos cinco ou seis jogadores que foram embora. Então, reduz bastante essa questão de elenco grande. E junto com os meninos, o Garcia, que é da cidade, o Pablo, a Ruda, que disputaram a Copa São Paulo, que são futuros por batatais. Eu até falo, são jogadores que evoluíram. O Garcia, aqui da cidade, ele tem uma evolução muito grande da Copa Paulista para o que está hoje no clube. Então, nós temos um elenco reduzido. Então, nós não podemos perder jogadores por lesão. Se a gente perde um jogador por lesão hoje, é uma, duas semanas. A gente praticamente perde quase o Campeonato. Então, nós temos méritos da comissão, méritos do Juninho, do Glaucio, nossos auxiliares, do Vlad, treinador de goleiro. Que a gente consiga ter essa junção correta. Não podemos sobrecarregar e também não treinar de menos. Isso também é que a gente tem que ter um equilíbrio total para que a gente consiga fazer uma equipe equilibrada. Eu já gostei bastante do último jogo. O último jogo foi um jogo onde a gente teve posse de bola, onde a gente foi agressivo, tivemos um pênalti que nós perdemos, tivemos chances de gols. E o adversário criou muito pouco. Então, a gente tem que continuar nessa evolução que a gente possa chegar, primeiro, a esquecer o rebaixamento e depois brigar pela classificação. Paulo, a gente só tem que parabenizar o trabalho que está sendo desenvolvido aí, deixar o espaço sempre aqui do programa para falarmos um pouco mais dessas ações e desejar sorte agora, porque sorte também é um fator aí dentro da competição. É, no futebol, lógico, a gente trabalha o dia a dia, a gente faz o máximo aí, mas com certeza a sorte também é sempre bom que ela esteja do nosso lado. Eu só tenho que agradecer vocês aí, agradeço a toda a diretoria aí do Batataio, agradeço ao professor Tiago, a toda a comissão, por estar acreditando no trabalho da gente aí e eu só tenho que agradecer a todos. Tiago, eu quero aproveitar aí, né, para fazer o convite, né, para as pessoas, sempre que possível, curtir os jogos, né, a gente sabe da importância da torcida e deixar o espaço sempre à disposição. Obrigado, obrigado. Como eu falei, é um prazer sempre, na hora que fui chamado, prontamente aceitei, porque o programa é legal, discute coisas legais e coisas boas, perguntas inteligentes, isso é bom. Convidar o torcedor do Batataio para nos apoiar, momento decisivo da competição, onde os jogos, principalmente dentro de casa, serão fundamentais para a nossa busca pela classificação ainda. Chamar os empresários, como eu falei, nós temos um jogo importantíssimo no sábado, precisamos e temos que ir, né, na véspera do jogo, o doutor Cossito está puxando essa caminhada para que a gente consiga, os empresários possam nos ajudar a fazer essa viagem, que a viagem vai ser fundamental para o descanso dos jogadores, para que eles estejam bem e aptos no sábado para jogar. Então, o torcedor pode ter certeza, com a gente no comando, a gente vai lutar bastante, que a gente consiga novamente dar alegria, né, para esse torcedor que tanto nos apoia, tá bom? Um abraço e muito obrigado. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência eu converso aqui com o padre Pedro Bartolomeu, nós vamos falar um pouquinho da campanha da fraternidade. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do padre Pedro. Padre, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Educadora. É uma alegria e obrigado por ter aberto esse espaço para podermos falar do tempo quaresmal e também da campanha da fraternidade. Bom, vamos falar um pouquinho da questão do tempo quaresmal, né, explicar um pouquinho, né, o que é a quaresma, para quem não entende esse processo, e desse período, né, e por que o período altera todos os anos. Ah, tá bom. Esse foi o tema da minha homilia ontem na missa de cinzas, da abertura do tempo da quaresma, né. Jesus, historicamente, ressuscitou entre os dias 7 e 14 de abril, que era chamado de mês de Nissan. E não temos a certeza exata do dia, mas sabe-se que é entre o dia 7 e o dia 14 de abril. No templo de Jerusalém, celebrava-se a Páscoa segundo o calendário lunar. E fora do templo, celebrava-se a Páscoa segundo o calendário solar. Nós sabemos que Páscoa é passagem. Então, nós temos duas passagens significativas para o povo hebreu, para os judeus, que é a saída do Egito, e Páscoa não significa a saída, a passagem do Egito para a Terra Prometida, a passagem pelo mar que se abriu, mas a passagem de Deus. No livro de Êxodo, nós encontramos a passagem em que Deus fala para que os hebreus marcassem as portas com o sangue do Cordeiro, e que Ele passaria e libertaria todos aqueles que tivessem os umbrais das portas marcadas com o sangue do Cordeiro. Então, Páscoa é a passagem de Deus, a passagem do Senhor. E o Senhor passa na nossa vida todo o tempo, toda a hora. É a graça do Senhor que nos acompanha. E, por isso, como celebrar a Páscoa cristã, uma vez que nós não sabemos o dia exato do nascimento, da ressurreição de Jesus. Por isso, no século IV, o cristianismo adotou o calendário lunar do Templo de Jerusalém, uma vez que Jesus celebrou a Páscoa com os seus apóstolos, segundo o calendário lunar, nas vésperas de sua paixão. Por isso, a Páscoa é celebrada sempre na primeira lua cheia de outono, para nós, do Hemisfério Sul. Para o Hemisfério Norte, a primeira lua cheia de primavera. Isso é certeza. Jesus nasceu na primavera, Jesus ressuscitou na primavera. Jesus é o novo rebento, é o fruto novo da Terra, é aquele que sacia a nossa fome de Deus. Então, pela incerteza do dia exato da ressurreição de Jesus, segue-se o calendário lunar. Para essa grande festa, a maior festa do cristianismo, requer uma boa preparação, uma longa preparação. E essa longa preparação, nós a chamamos de quaresma, que vem de 40 dias. Por que 40 dias? São 40 dias, baseado em fatos do Antigo Testamento, relacionados ao número 40. 4 simboliza material, matéria. O zero, a eternidade. O homem se torna eterno em Jesus Cristo. O homem é eterno pela ressurreição de Cristo. Nós viemos do coração de Deus, estamos no tempo, estamos no material, e em Jesus Cristo, ressuscitaremos de novo para o coração de Deus, voltaremos para o coração de Deus. O 40 também lembra os 40 dias de Moisés na montanha, os 40 dias, os 40 anos da travessia do povo hebreu, da saída do Egito para a Terra Prometida, os 400 anos de exílio no Egito, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, tendo contato muito íntimo com a sua humanidade, que nós chamamos de tentações do deserto. Então, por isso, os 40 dias, que é calculado da quarta-feira de cinzas, como que se calcula a quarta? O dia posterior ao dia da carne, o dia do carnaval. Então, o carnaval é obrigatório, ele é necessário que exista. A princípio, era uma festa cristã, precisa ter o carnaval para mostrar todos os prazeres da carne. No dia seguinte, as cinzas. Toda alegria, toda beleza, toda riqueza do carnaval, transforma-se em cinzas. Assim, tudo que é matéria, é transformado em cinzas. Por isso, o homem também volta-se às cinzas, o corpo, a carne do homem. Aí depois, nesse período, exalta o espírito. O homem, no carnaval, age animalescamente, sem razão. Com a quaresma, volta o uso da razão, volta-se à sua centralidade. Quaresma tem dois significados. A preparação para essa grande festa da Páscoa, e também centralizar, reequilibrar o homem, que se desequilibrou, que saiu do eixo por causa do pecado da carne, por causa das vaidades do corpo, dos impulsos, dos sentimentos desenfreados. Então, o quaresma é tempo de refazer-se, é tempo de reter os impulsos, é tempo de equilibrar os sentidos, os sentimentos. E, um outro sentido da quaresma, também é a preparação dos catecúminos, ou seja, daqueles que abraçarão a fé cristã católica, os que se preparam para serem batizados. Até pouco tempo, só se batizava no sábado santo, na vigília pascal, na noite da ressurreição de Jesus. Então, o tempo da quaresma, os 40 dias, era o tempo preparatório para se receber o batismo, que hoje nós chamamos de cursinho de batismo, ou catequese de batismo, que se faz em qualquer data do ano, e também se batiza em qualquer data do ano, por quê? Devido ao grande crescimento do cristianismo católico. E também temos o lançamento da campanha da fraternidade, né, padre? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse tema. Luciano, então, desde 1964, antes mesmo de terminar o Conselho Vaticano II, no Brasil já tinha a CNBB, que é o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E, com Dom Helder Câmara, lançou-se a campanha da fraternidade. Por quê? O tempo da quaresma, como eu disse, essa preparação para a grande festa, que é a Páscoa, ela nos propõe três práticas. O jejum, a oração, e a caridade. O jejum nos coloca em sintonia conosco mesmo. Olha para as nossas misérias, quebra o nosso orgulho, a nossa ganância, a nossa vaidade. A oração nos coloca em contato com Deus. Voltar, religar, a nossa amizade com Deus. E a caridade com os nossos irmãos. Não há católico cristão, não há cristão católico, que não tenha esses dois eixos, a ligação com Deus, e a ligação com os irmãos. Só pode dizer que é cristão católico quem está em sintonia com Deus e com os irmãos. E uma forma prática que a CNBB encontrou para essa ligação com os irmãos, para o bem de todos, é a campanha da fraternidade, que cada ano traz um tema de interação de todos os cristãos católicos, e de bem-estar e de vida digna para todos. E esse ano, portanto, o tema é políticas públicas, que é uma forma do cristão católico atuar na administração, tanto municipal, quanto federal e estadual, para o bem de todos, para a vida digna de todos. Quando se fala de políticas públicas, como no Brasil nós estamos muito acostumados a partidarismo, a politicagem, então já associa, já vão dizer, a igreja está se envolvendo com política, que não é de todo errado, porque o Papa Pio XII, o Papa Paulo VI, disse que em encíclicas, que o cristão católico tem que atuar no campo político da sociedade, uma vez entendendo o termo político, de polis, administração da cidade, do estado, do país. Então, essa política pública, são projetos, que é feito, para os vários departamentos administrativos, de um governo, seja municipal, estadual, federal, para o bem de todos. Cito um exemplo, uma comunidade, uma associação de bairros, mostra, faz, elabora um projeto, para o bairro aonde atua. E esse bairro, então, é favorecido, com os benefícios do município. Isso é uma política pública. Também, a forma de fiscalização, do destino, das verbas que vêm, para a educação, saúde, cultura, lazer, se estão realmente sendo investidos, nesses departamentos, para o bem do povo. Então, é essa a intenção da igreja. Fazer com que, o cristão católico, se envolva, com, a política, pública de sua cidade, com a administração de sua cidade, para que, diminua, com preceitos cristãos, os desvios, as injustiças, aquilo que prejudica, a comunidade em geral. E, e é interessante pensar nisso, porque a questão de tematizar, todos os anos, também é importante, porque traz a tona, chama a atenção, para temas fundamentais. Isso. E, a campanha não termina em si, a quaresma termina no domingo de Ramos, e, a campanha da fraternidade, também termina no domingo de Ramos. Há discussão do tema, mas o tema, ele é aplicado durante todo o ano, durante todo o tempo. e os projetos são feitos, são elaborados, e lançados, através dos cristãos, que estão engajados, nesses departamentos, segmentos políticos, para a melhoria do povo. Por isso, cada ano, um tema. No ano passado, discutimos, a natureza, a preservação da natureza, baseado na carta do Papa Francisco, o Dato Si, que é o cuidado com a natureza, o cuidado com toda a obra criada, que nós vemos uma destruição total, como, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, no mês passado. Então, a igreja, e a igreja de Minas Gerais, teve uma atuação muito intensa, nessa situação, e que continuará tendo, junto ao governo de Minas, para que isso não aconteça mais. Isso também é política pública, essa atuação na preservação, no cuidado da terra. Eu acho interessante a gente deixar claro aí, que a gente tem duas coisas na campanha, que é o tema, que é a fraternidade de políticas públicas, e o lema, será libertado pelo direito e pela justiça. O que a gente percebe muito hoje na sociedade, é a questão até da compreensão dos próprios direitos e deveres. E a gente vê no material da campanha, também isso sendo colocado de maneira muito clara, e também sendo propugnado. É conhecer os seus direitos, mas sem deixar de lado os seus deveres. O que nós percebemos, que o cristão católico é muito apático, tanto quanto a fé cristã e ao catolicismo, quanto a vida de atuação política e moral. Critica-se demais, fala-se demais, levanta-se o problema, mas não atua, recua na hora que tem que agir. Então, a campanha da fraternidade é para isso, para dizer que nós temos o direito de exigir os nossos direitos, nós temos a obrigação de exigir os nossos direitos, mas também temos o dever de agir como cristão católico. E a nossa maior tristeza, que tristeza, é ver os cristãos católicos sendo corrompidos, sendo corruptos. Se olharmos no cenário dos maiores corruptos nacionais, todos eles foram batizados, crismados, casados na igreja, e se olhar dentro do escritório, dentro do gabinete, tem imagem de Nossa Senhora, de Santa e de Jesus Cristo. É uma vergonha para o cristianismo. É uma vergonha para a igreja católica. Então, a campanha está nos dizendo, nós temos que exigir os direitos, mas a obrigação de sermos católicos cristãos, de agirmos como cristãos, e não como pagãos. E quando a gente fala de participação política, também é interessante destacar isso, que não quer dizer que seja participação partidária. A política está no nosso dia a dia, na nossa rotina de atuação. A pessoa que participa e que colabora no centro comunitário do seu bairro, ela está exercendo uma ação política. Ela participa de uma entidade ou de uma estrutura social. Ela está fazendo uma ação política. E isso, ser político e agir politicamente não é levantar a bandeira de um partido. Não é abraçar uma ideologia. Não é abraçar, fazer politicagem. Mas é atuar com dignidade na administração dos bens do povo. É agir para que o povo tenha a vida digna, haja honestamente e viva com dignidade. E é interessante destacar essas questões também, porque quando a gente fala da campanha, ela não é só o tema e o lema. É todo o material produzido para esse fim e que é discutido ao longo de todo o ano durante as ações. Eu acho que a questão na mobilização que a campanha da fraternidade também é um ponto muito forte. Sim, tem vários. Tem texto base, tem manual, tem cartilhas para se trabalhar nas escolas, com jovens, com crianças. É um material vasto, intenso e consistente. E nós vemos em inúmeras comunidades esses materiais sendo tratados, sendo trabalhados, sendo aplicados. A CNBB atua em Brasília, a sede da CNBB está em Brasília. E temos bispos e leigos instruídos e engajados, trabalhando no Senado, na Câmara dos Deputados. Então, é uma campanha que não fica só na fala, no discurso, mas tem base, tem material e, como eu disse, é trabalhado durante todo o ano. E, de acordo com os projetos, é trabalhado vários anos. A Miriam, parabenizando sempre pela clareza da exposição, padre, e comentando exatamente isso, como é que ficam as atividades do santuário nesse período. Ah, Miriam, como o santuário está no centro da cidade e o centro, infelizmente, está com poucos moradores, que é uma observação que a gente faz em relação à Franca, Ribeirão Preto e Franca, que o centro da cidade é ocupado, tem moradias, tem prédios, o pessoal mora. Já Batatais, Jardinópolis, essas cidades que estão se desenvolvendo e o centro está ficando centro cultural, centro histórico, que nós encontramos em inúmeras cidades, isso não é ruim, claro que não é ruim, Batatais também está mais comercial, o centro. Então, a gente vê o quadrilátero da igreja mais comercial. Nós temos apenas o prédio ali, o prédio Batatais, que é casa de moradia. E nos outros é um ou dois, por exemplo, no meu quarteirão mesmo, nós somos em dois. E o resto é loja, banco, no quarteirão de cima é apenas a darquinha, que mora, então são poucas pessoas. E, com isso, nós não temos a oportunidade de fazer tantas atividades quaresmais, como, por exemplo, a missa das cinco horas da manhã, a missa penitencial. O último ano que eu fiz, começamos com bastante gente, mas terminamos com quatro, cinco pessoas. Então, isso não deu muito certo. Então, nesse tempo da quaresma, nós seguimos a programação própria do santuário, das missas, aí sim, na Semana Santa, nós temos a atividade alterada, que, nesse ano, nós vamos fazer, na Segunda-feira Santa, o ofício das trevas, que é uma prática bastante antiga da igreja e que é bastante famosa nas igrejas de Minas Gerais, que é a recitação dos salmos da Sexta-feira Santa, na Terça-feira Santa Missa, com a meditação das dores de Nossa Senhora, na Quarta-feira Santa, nós vamos fazer a procissão do encontro em conjunto, Paróquia Santuário Bom Jesus, Paróquia São Sebastião e Paróquia Imaculado Coração de Maria. Então, os homens sairão da São Sebastião, as mulheres da Santa Cruz, e fará o encontro na 9 de julho, e da 9 de julho, vamos para o santuário, onde será celebrada a missa. Quinta-feira Santa, começa o trido pascal. Então, às 8 horas, a missa da Instituição da Eucaristia, com o Lava Pés, segue a Vigília Eucarística até meia-noite, às 6 da manhã, reabre a igreja com a Vigília, às 15 horas, a celebração da morte do Senhor, a celebração da Santa Cruz, seguida da procissão do Senhor morto. No Sábado Santo, a igreja fica fechada, recomendação litúrgica, toda a igreja no Sábado Santo, fica obrigatoriamente fechada, a igreja vigia junto ao túmulo de Jesus. Às 20 horas, a Vigília Pascal, e depois, no Domingo de Páscoa, quatro missas, às 7 da manhã, com a procissão da Ressurreição, às 10 e às 19 horas. Então, três missas, às 19 horas. E esse ano também, já por alguns anos, eu acho que é o quinto ou sexto ano, que o Papa Francisco instituiu às 24 horas para o Senhor. Então, nós vamos ficar do dia 29 até o dia 30, em 24 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vai começar às 19h30 do dia 29, uma sexta-feira, 29 de março, e encerrará às 19 horas do dia 30 de março. Ficará toda a madrugada em Vigília Eucarística. E nesse período todo, haverá padres para atender confissões. Então, é uma prática da forania que vai acontecer no Santuário Bom Jesus. Perfeito. E é interessante também isso, o quanto tem se alimentado esse contato com a forania, né, padre? A forania tem dois santuários, que é o Santuário da Lapa, em Jardinópolis, e o Santuário Bom Jesus da Canaverde, aqui em Batatais. A forania Bom Jesus da Canaverde tem 13 paróquias. É de Jardinópolis, Brodowski, Batatais, Altinópolis, e Santo Antônio da Alegria. Então, somando todas as paróquias, 13 paróquias. Só em Batatais, 5 paróquias, mais 4 em Jardinópolis. Então, nós temos dois santuários. As grandes atividades, nós concentramos nesses santuários. A Canaverde, por ser, a sede da forania, então, nós celebramos as 24 horas, em Batatais, no Santuário da Canaverde. E agora, eu terei, em breve, ainda não agendado, mas uma conversa com o arcebispo, para a gente organizar algumas atividades próprias de santuário, nos santuários da Arquidiocese de Ribeirão, que são sete santuários. Perfeito. Padre, pensando também a respeito da questão da campanha da fraternidade, a Maria Clara parabeniza pelas colocações e questiona exatamente nesse sentido. Como mobilizar as pessoas hoje? Ela coloca que as paróquias eram muito mais engajadas e que ela percebe um distanciamento mesmo das pessoas da vida política, destacando, né? Não a partir da área, mas da política de rotina. O que você percebe, eu também percebo, nós percebemos, nós não temos gente para isso. Nós não temos pessoas que atuam, que queiram atuar, que estejam dispostas a atuar nesses diversos campos políticos ou da cidade ou do estado ou do governo. Nós temos em Ribeirão Preto várias pessoas, mas aqui em Batatais, nós temos um vereador que é atuante, ele é muito atuante na paróquia de Santa Rita, lá no Cimara, e ele está na Câmara Municipal. Nós tivemos o irmão Francisco, muito atuante na política e ele ainda atua muito hoje, o responsável pela campanha da fraternidade na Arquidiocese de Ribeirão é o irmão Francisco da Casa da Divina Misericórdia, o Diácono Francisco. Então, o que nós precisamos são de pessoas, de pessoas disponíveis para atuar nesses campos. E, bem colocado, né? O irmão Francisco não é porque não está mais na política partidária que deixou de atuar. Ah, pois é, o irmão Francisco, que foi até vice-prefeito, mas ele nunca abandonou a política, ele sempre esteve muito atuante na vida política do município. Perfeito. Também com relação aí às ações do período da Páscoa, a Maria Eugênia colocando que cada vez mais a gente tem referência à Páscoa comercial e não da Páscoa sagrada. Ela diz que teme que daqui uns dias nós teremos fantasias de carnaval e ovo de Páscoa dividindo a mesma prateleira. É fato. Isso é uma tristeza, né? O comércio, a sociedade capitalista, ela é oportunista. Então, ela faz uso do religioso para se beneficiar. E, infelizmente, olha o Natal. O que que virou o Natal? Comida, bebida só, troca de presentes. Pouco se fala da dimensão religiosa, sacramental do Natal. A Páscoa, a mesma coisa. Meu Deus, eu queria saber quem é que inventou esse negócio de ovo de Páscoa na Páscoa e que coelhinho bota ovo. Aonde que coelhinho bota ovo? E ainda tem padres, que isso não me cabe na cabeça, que associa, que tenta teologizar esses símbolos para dar um sentido, como, por exemplo, o coelhinho é fértil, dá uma fertilidade da Páscoa, o ovo que traz... Meu Deus do céu, não vamos. Nossa, é banalizar demais. Então, a igreja tenta, com todas as forças, entrar nesse ritmo para não perder campo. Não precisa. O que nós temos é que evangelizar e evangelizar corretamente. E não colocar dentro... Quantos padres... Eu me lembro que Dom Joviano, de saudosa memória, o nosso ex-bispo, o bispo anterior a Dom Moacir, ele disse... Ele era coordenador da liturgia da CNBB no Brasil. E ele insistia muito, ele dizia, não vamos colocar dentro das igrejas enfeites próprios de xó. Vamos colocar dentro da igreja o que é religioso. Nós encontramos tantas igrejas com mais pisca-pisca do que as ruas, do que o comércio. Então, nós temos que retomar as fontes, conservar o que é nosso. Para combater o comércio, nós não vamos conseguir combater nunca. O que nós não podemos é compactuar com isso. E não vai demorar muito, não, Luciano, nós vamos também perder os feriados religiosos. Esse ano falou-se muito que terça-feira de carnaval não é feriado. Realmente, não é feriado, mas ele é obrigatório ter. E daqui um pouco nós vamos perder os feriados, como, por exemplo, nós já vimos muitos comércios abrindo na sexta-feira santa. Que isso é um pecado mortal para a igreja católica. A Miriam aqui também colocando uma outra questão, se viu muito e se falou muito da cena polêmica nesse ano do carnaval ligada ao Santo Antão, mas diversas escolas estavam com símbolos religiosos. Nossa Senhora em carros alegóricos, enfim, uma gama toda de ações que não chamaram tanto a atenção quanto essa especificamente. Aí ela coloca a respeito da visão do padre dessa questão da ligação. Não poderia existir isso, Miriam, de jeito nenhum. Isso se chama sacrilégio, profanação do sagrado. O uso das imagens é própria da igreja católica. Então, ela indo para desfile de carnaval é dessacralização, isso é profanação, profanação de símbolos religiosos, seja ele do catolicismo, do candomblé, que do candomblé é muito profanado e ninguém fala nada. Eu duvido que um pai de santo sério permita profanar tanto os orixás deles como profanam. E assim, eu me lembro que uma vez num carnaval, Dom Eugênio Salles era o cardeal do Rio de Janeiro, ele proibiu uma escola de samba, que ia sair com símbolos religiosos, ele proibiu. Aí a escola de samba para fazer birrinha saiu com os carnaval coberto e culpou o bispo, o cardeal. Então, o que nós teríamos que fazer é não concordar, não temos que concordar. Eu acho que teria, eu aqui não tenho a mínima oportunidade para isso, imagina, mas eu acho que as nossas autoridades religiosas, como por exemplo os cardeais, a CNBB, deveria se posicionar quanto a isso. Agora vem comentaristas da TV dizendo que não era Jesus, claro que era, não vamos tampar o sol com a peneira, era, profanou Jesus Cristo. Jesus Cristo continua nos nossos dias sendo flagelado e crucificado pela nossa vaidade, pela nossa ignorância. Então, é profanação do sagrado sim. E agora também comentarista dizendo que Santo Antão tinha problemas psíquicos e mentais, por isso que foi para o exílio, foi para o para o Eremitério, foi ser Eremita no Egito, ah, pelo amor de Deus, como que ele vai julgar? Ele não, que dados tem para dizer que ele tinha problemas mentais e físicos, mentais e psíquicos? Santo Antão é o pai do monarquismo ocidental, é dele que nasce os monges que hoje nós temos? que autoridade tem essas pessoas para dizerem isso de Santo Antão que é Antônio? Imagina, eu acho que deveriam ter um pouco mais de bom senso e inteligência e principalmente cultura. E tem uma questão prática aí, que eu acho que é interessante descrever, que é todo o contexto histórico dentro da atuação. O irmão Francisco coloca uma questão na participação do programa em que ele narra a vida de Santo Antão e coloca uma questão interessante aí que justifica a presença do Cristo na comissão de frente que é aquela depois de Santo Antão duelar na sua peleja com alguns demônios etc, que alguns atribuem a doença mental, que Cristo aparece para ele e ele cobra ao Cristo. Olha, onde o senhor estava enquanto eu combatia e Cristo fala não, eu estava em ti. Quando você pega a sinopse da escola é a justificativa que está lá. É o santo com Jesus em si, dentro do contexto aí defendido pelo carnavalesco. Mas, dentro dessa ação, a gente acaba vendo muito do contexto do sincretismo do brasileiro dentro do carnaval ainda. E a gente não discute isso pós, a gente discute só no momento, né, do quanto isso poderia ser rico enquanto discussão no pós e de compreender essas conexões. Sim, e deveria, se querem, então, porque se eu não me engano, colocaram o Santo Antão como o descobridor do tabaco. Isso foi o que eu ouvi, eu não assisti o desfile, isso eu vi comentários depois, queriam colocar lá, pode ser que ele tenha descoberto, assim como a cerveja foi elaborada pelos monges. Então, claro, mas a forma com que é posto é banal, é uma forma banal. Coloque, então, de uma forma inteligente, de uma forma criativa, de uma forma que não ofenda a religião, de uma forma que não ofenda os cristãos e mais do que isso, de uma forma que não ofenda o sagrado. para ele, aquilo é banalizar, a forma com que estava se tratando o ator, o personagem ali da, que aí, olha só, isso é chamado de hipócrita. Eu comentei isso na homilia de domingo retrasada, hipócrita, que vem da palavra, que era uma palavra usada na Grécia para dizer, para caracterizar pessoas que usam máscaras. Então, nos teatros gregos, quem colocava a máscara para assumir uma outra personagem, uma outra personalizada, personagem, era chamado de hipócrita. Então, o hipócrita que estava interpretando Jesus, estava interpretando de forma banal. Então, faça de uma forma que não banalize o sagrado. Mas, quem que tem esse texto de enredo nas mãos? Quem que tem? É transmitido pela TV, mas quem que sabe? Acaba indo só para os jurados e para a mídia. Só para os jurados, pois é. E aquilo é hipocrisia. Então, aquilo é hipocrisia, é banalização, é sacrilégio. E quem está ali interpretando não está com nenhum pouco de respeito ao sagrado. Eles estão fazendo teatralmente para ter nota e ter prêmio depois. Nem um pouco preocupado com o sagrado. Voltando à campanha da fraternidade aqui para a gente encerrar, a Ludmilla aqui perguntando como terá acesso aos textos e como eles serão trabalhados na rotina ao longo do período da campanha. Os textos, esses textos todos nós encontramos nas livrarias. E várias pastorais estão trabalhando esses textos. por exemplo, tem um manual, se você quiser, eu tenho um manual lá, pode pegar comigo, texto base. Mas as livrarias católicas têm todo o material. As pastorais, como eu disse, trabalharão e a forma mais popular que nós temos é a Via Sacra. A Via Sacra está contextualizada no tema da campanha da fraternidade. Então, os livretos da Via Sacra desse ano traz os temas, traz os textos da campanha. Perfeito. Fundamental isso, quem tem a sua rotina participar da campanha como um todo, de entender, compreender os textos e fazer com que eles se espalhem. Exato. Por exemplo, os textos de jovens são trabalhados nos grupos de jovens. Os textos das escolas são trabalhados com os alunos e aí depende dos professores, da direção da escola. Então, eu acredito que o Colégio São José fará um lindo trabalho como todos os anos eles fazem. Eles fazem um trabalho lindo da campanha com os alunos. Eu acredito que esse ano também fará com os estudantes. Então, é realmente não deixar ficar somente na teoria, mas colocarmos em prática. Padre, agradeço a presença, o programa está sempre à disposição e esperamos aí que essa mensagem da campanha chegue ao maior número de pessoas como tem feito de maneira eficiente nos últimos anos. Eu que agradeço, Luciano, também agradeço à TV Educadora, sempre muito gentil comigo, muito atenciosa com o Santuário. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição. E o programa de hoje vai ficando por aqui, lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Nós ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo com mais um Educadora Entrevista. Música 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 Música